E aí, Bia Pina, tu sabe onde é a entrada lá, né? Sabem onde é a entrada? Isso aí, isso aí. Ó a dica, eu vou deixar em condição aqui, viu? Caraca! Caraca! Isso aí, isso aí. É isso aí. Vamos lá. Cara, o pessoal tinha agora, tem que aprender isso, viu, cara, a ambulância, a ambulância tá fazendo deslocamento com sirene ligado, tem que dar passagem, cara. A gente fica tendo que chamar no interfone, o pessoal sai do meio, cara, é um absurdo. Cara, vamos ver que pode ser um parente dele, viu. Cara, vamos ver que pode ser um parente dele. Cara, vamos ver que pode ser um parente dele. Vamos baixar Pessoal, vocês façam assim para ajudar a gente, tá bom? Obrigado Pessoal, vamos baixar ele, vamos botar ele na prancha Tem um rapazinho aqui que anda com ele Pronto, primo, pode ficar afastadinho aqui, viu? Não vai encostar mais Prancha é minha, viu Cleide? Pronto aí? Pronto Vamos lá, pronto Cleide? A tua perna, viu Cleide? Baixa mais um pouco Não vai não, não vai não Vamos lá, um, dois, três Segura o cacete, segura ele errado Segura ele errado A cabeça? Pode relaxar Relaxa a cabeça Relaxa a cabeça Pode relaxa a cabeça Pode relaxa a cabeça Peraí, tira esse bicho aqui Show Pegaram o tirante? É demais O tirante já tava junto, né? Abre a boca Ok, ok, mano Fica tranquilo, vai dar certo, viu? Ok, meu parceiro É... É... Mas não dá, né? Se finge aqui, não dá, vamos Que forte, né? Dá em uma hora, né? E o familiar dele final, né? Vai com ele, você pode me dar? É... Ei jovem, por favor aqui jovem, vou sair de vermelho aqui, ó Bota isso aqui, aqui Ok? Por favor Tu viu como é que foi, parceiro? Tu viu como é que foi, parceiro? Ninguém viu, não? Rapaz, disse que viu Mota essa pra cá, Cleiton, vê se dá Dá não, né? Aonde, parceiro? Na pele? Lá dentro a gente... A gente olha essa perra dele Vamo lá Deixa eu pegar aqui ó, tá bom É lá bem pertinho do hospital ali Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, dois Um, dois, três Um, dois, três 3, 14 Dois do trigo, parceiro Abaixa Aqui é o Danilo aí Boa Vai dar certo, então Abaixa ele Lota Próximo Chaves, esse aqui viu Certo Pode sentar na última lá, por favor, viu? Não, não. O sentido do aqui foi? Aqui? Tá doendo muito, aí. Deixar a frouxinha aqui pra dar uma aliviada, viu? Eu forxei aqui pra dar uma aliviada. Deixar a frouxinha aqui pra dar uma aliviada, que ele tá sentindo a dor na pele. Abre o short dele aí. Pode. Oi? Tranquilo. Azulado. Olha. Só abrir, né? Peraí, deixa eu dar uma aliviada aí. Um instante. Deu um... Quinto, véi. Tá doendo demais. Cara, então eu vou colocar uma bola, ok? Tá da sério. Companheiro, o pé tu tá sentindo, né? Tá com vontade. Aqui? Só pra sentir no mar, pessoal. Tá doendo demais. Não lembro da hora que eu tava caído Aqui dói Aqui no lado aqui, ó Esse lado aqui E aqui, esse lado Aqui dói Mas tu sei se a dor é na cara ou é no... Não dá pra saber não, né, não Que a dor é... Não sei como é que tu tá feliz Se não tem a dor, não Deixa o fogo do nosso filho Dá um pacotezinho de casa aí Ok Dá um sorozinho, vem o seu braço Só que eu tô olhando se pode acontecer comigo Eu não sei o que que ele foi fazer Que ele tava... Ele foi com a ação na frente Ele viu que eu tava passando na roda Leite Só deslizando E aí, Bia Pina Se quiser encostar pode também, viu Um quilo Pronto, vai sem frear agora E aí, Bia Pina É um sorozinho Abre a roda Abra a roda Abra a roda Abra a roda Abra toda Abra toda Show Show, vai Ana Essa parte aqui está doente demais Essa parte aqui é do lado É ótimo Sim, agora eu quero um do lado, ok? Certo Vai ser mais firme ou abre uma largura Ai É passeio grande demais assim Essa parte aqui Pra quem quer dar certo Eu vou cair desse jeito Vai não, mas não se preocupe não Vai não, mas não se preocupe não Ai Isso aqui é o Doris Vai, não se preocupe não Ai Esse aqui É, sabe que eu tirei por causa da pele que estava doendo dele Tá conseguindo respirar bem Tá se perder uma dor no peito não? Não, não Ok E aí que pode fechar essas coisas aí É Dá certo Vai dar certo Deve só acontecer o perigo, não sei porquê Vai dar certo Vai dar certo Pode ficar assim, esse negócio é muito bom E Ai, meu pai está doente demais também Tua coluna Tu sente dor na coluna? Não Nenhum lugar da coluna, né? Nenhum lugar não Eu estou sentindo só aqui O lado direito aqui na parte da direita Certo, entendi Tá dando a doação Foi onde tu caiu, né? Do lado que bateu, né? Foi onde eu caio, eu fiquei tipo de lado Tu estava de capacete? Não Não Tirou o capacete Tu mesmo tirou o capacete, foi? Não Foi depois da casa que ele saiu Foi Eu não me lembro direito Não, não sei se eu compro Eu não me lembro Graças a Deus que não atingiu tua cabeça, cara Porque não estava preso aqui, ó Direito Podia ter acontecido algo bem pior, viu? Foi onde está de capacete e põe a cinta jugular, cara Não é porque na hora dessa daí, ó Ninguém sabe se acontece alguma coisa com a gente E a gente está segurado com ela, entendeu? E agora? Tem uma joga aqui Consegue fazer pouca esse pé? Não Consegue, cara A gente vai salvar, né? Dá não? Dá não No outro dá Tá doido de um ar, bem, dá uma ajuda com o meu pé No outro dá No outro dá, ó Sim, mas não está sentindo eu pegar no teu pé? Eu não estou sentindo muito, não Eu estou sentindo o marreador que está dando bem na... Apenas ajuda com o meu pé, ali, lá, que sim Pode passar o dia que ele está pegando, sabe? Toma, eu sou só Tá pegando bem em cima do macho Certo, certo Saiu do caramba, velho Vamos lá, chefe, chegamos, viu? Vamos lá, os palos Sim? Bora onde é lá, cara? Embaixo do Sebastião Eu sou do Bajara A gente não mora em Bajara, né? É Tá beleza Vou abrir, vou abrir Dá licença, dá licença, dá licença Dá licença Dá licença Dá licença